Próxima rodada, o Santa joga contra o Bahia na Fonte Nova. O Náutico em casa. O Náutico recebe o Paraná Clube. Joga em casa e uma ótima oportunidade para o Dimbui. Cruzamento, chegou para João Mananias a chance do terceiro gol! Gol! É do Náutico! João Mananias! Aos 15 minutos do segundo tempo, o terceiro gol Timbu! Tomou uma rasteira da comemoração. Bergson botou o João Mananias no chão. Comemoração ao Virrubra outra vez. No Barradão em Salvador. Passe de Bergson, a bola passou por Iutinho. Diego Matheus escorregou. João Mananias dominou e bateu para o gol. Saiu para comemorar o terceiro gol do Náutico. De pé esquerdo, João Mananias! Vibra o torcedor ao Virrubro. É mais um gol. É mais uma bola que balança a rede do Vitória. 3 a 1 para o Timbu. Fica mais confortável a situação do Náutico no jogo. Primeiro gol do João Mananias na Série B. E o abolo Rogerinho. A condição é boa. Saiu do campo de defesa. Vai embora. É o Stefano na jogada. Conseguiu driblar o goleiro! Gol do Náutico! Stefano Iuri faz a festa do torcedor do Náutico aqui na Arena Pernambuco. Veio o Náutico. Boa jogada na esquerda. O cruzamento. Entrada da área. A bola vai sobrando. Da entrada da área. Batida para o gol! 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 Patrick! É do Náutico! Boa bola! Boa bola! Josimar! Mais um! Pode bater daí! E gol! Gol do Náutico! Josimar! Numa bela jogada! Numa bela jogada! O Magrão, embora o Magrão também tenha liberdade para atacar ele, joga um volante centralizado, dois abertos, o Magrão até chutou a bola na trave no primeiro tempo. Mas o Bruno, normalmente ele entra na ponta direita. Vamos ver como é que vai ser. Se ele vai para uma beirada, enfim, inventou uma parada aí, Ulisses. É contigo, Juninho. Agora a leitura é contigo. Deve ficar os dois, o Ananias e o Marino. O Marino agora não vai ter tanta liberdade para subir. Para subir, deve ser assim. E aí, de um lado tem o Douglas para jogar, talvez o Rogerinho do centroavante. O Renato que entrou faz o lado também. O Náutico vai tentar fazer um gol. E vem o Náutico, bora com o Marino. O Marino vai se arriscar no ataque e levou para o pé esquerdo, tocou no meio para o Douglas. O Náutico vai se arriscar no meio para o Douglas. Agora, a jogada do Marino, botou para o Douglas, bateu no contrapé do Paulo Vítor. Para estufar a rede rubro-negra. E deixar tudo igual no Maracanã, 31 do segundo tempo. Um para o Náutico, um para o Flamengo. Bom, obviamente que o sujeito tem que ter esse Juninho. Só que eu vou... A jogada com o Rogerinho, arrumou. O William Magrão, prensou ali a bola, parou o lance. Ainda o Náutico com o Bergson. Daniel Moraes para o Bergson. Pode pintar mais um do Bergson. Gol do Náutico! É de Bergson! É o segundo dele. Com dancinha na comemoração. E um abraço coletivo dos jogadores do Náutico. Para a festa do torcedor do Náutico na Arena Pernambuco. O torcedor mascarado se abraça ali com o outro. Bergson! Faz Náutico 3, ABC 0, Marquinhos. Bonito gol. Troca de passe, impressionante. Porque teve uma facilidade muito grande o Náutico para trocar a passe. É o Bergson, quer ver? Ou será que é o Guilherme? Guilherme na cobrança da falta! Gol! O do Náutico! Guilherme num velhíssimo gol! O camisa 2 do Náutico bateu com a perna direita na bola. Por cima da barreira. Lá no canto direito. Um lindo gol do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme! América 2, Náutico 1. Guilherme. É o Bergson, quer ver? Ou será que é o Guilherme? Guilherme na cobrança da falta! GOOOOOOOL! O do Náutico! Guilherme num velhíssimo gol! O camisa 2 do Náutico bateu com a perna direita na bola. Por cima da barreira. Lá no canto direito. Um lindo gol do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Guilherme. América 2. Náutico 1. Gira na frente da marcação. Vai para o chão. Perde a bola. Wellington Cesar. Felipe solta o Prailtinho. No mano a mano. Limpou o Dani Moraes. A chance de mais um gol. Na trave para o gol! Gol! É do Náutico! E o Tinho de novo! 10 minutos do segundo tempo. Depois que o Wellington Cesar perdeu a bola, Felipe solta o lançamento caprichou para o Wiltinho, que deu um corte no Dani Moraes. Deixou o zagueiro do Santa no chão e bateu no cantinho! Sem chance para o Thiago Cardoso e o Tinho. O segundo dele no jogo, o terceiro do Náutico. Santa Cruz tem um, Náutico tem três. Outra vez, um lindo gol do Wiltinho! 3 a 1, terceiro do Wiltinho no campeonato. Está virando o baile, Chiquinho. Estratégia do Náutico vem dando certo nesse segundo tempo. O Santa sentiu o jogo e belíssimo gol do Wiltinho. Muito consciente, fez o corte. A bola esticada ali para o Renato. Chute de fora da área! Golaço! Gol! Do Náutico! Marino faz um golaço! O segundo dele da partida! De fora da área, pegou de primeiro o volante do Náutico e mandou um balaço no ângulo! Agora o Náutico tem três. Golaço! Dois gols de Marino! O ABC tem dois! Magrão toma distância. Felipe Souto está mais perto da bola. Tem Guilherme também. 29 metros e a distância para o gol. Autorizou o Rufino. Três jogadores do Náutico posicionados. Guilherme aí, a cobrança! Gol! 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 Do Náutico! Guilherme! Sete do segundo tempo, faz a festa do torcedor novo e rubro. Alegria em vermelho e branco aqui na Arena Pernambuco. Guilherme de falta no canto esquerdo do goleiro Fred, que tentou. Ainda tocou na bola com a mão esquerda, por cima da barreira. Guilherme venceu o goleiro Fred! Botou o Náutico em vantagem no clássico das emoções. Aqui na Arena, Náutico 1x0! Guilherme! E comemora aí o camisa 2 ao virrubro. Foi comemorar. Mais perto ali da galera, o primeiro dele na Série B. Náutico na frente. De bola parada, de bola parada. Mais um belo gol, uma bela cobrança. Guilherme Chiquinho! Bela cobrança, lembrando Guilherme. E com esse resultado, Chiquinho, o Náutico sobe para a segunda posição. Volta a vice-liderança. O Santa cai para a décima segunda posição.